Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou um dos convidados do Peter Paiva aqui na Mega Artesanal e resolvendo trazer algumas dicas pra vocês. Eu sou um dos donos da Aromas do Rei, nossa loja autorizada de Brasília, entendeu? Até na aula de hoje nós vamos ensinar um pouquinho do álcool em gel, vamos também ensinar dicas sobre embalagens, e pra que você tenha um produto super bacana, onde você possa fazer a sua feira e ter realmente reconhecimento que você merece nos seus produtos, tá? Vamos lá pras nossas dicas. Então vamos passar hoje uma receita sobre álcool em gel. É bem simples o processo, vamos ensinar algumas dicas, alguns dias de montagem, de embalagem, pra você aí de casa encantar o seu cliente e fazer um diferencial, trazendo produtos de qualidade e realmente destacando, seja que quer fazendo pra uso próprio, seja que quer você fazendo pra uma feira de artesanato, né? Então vamos lá dica. Você vai precisar de um litro de álcool em gel. Essa base em gel, a base dela tem muita qualidade. O produto álcool em gel, normalmente você encontra em farmácias. O nosso diferencial é que você, além de ter um produto que vai higienizar, você também consegue hidratar através desse álcool em gel. Então pra essa hidratação a gente vai ter o quê? Vai ter o nosso extrato glicólico. Hoje vamos usar o extrato glicólico de algas. Você vai usar de 20 a 40 ml de extrato glicólico de águas. Vamos colocar hoje na carga máxima, deixar bem hidratante esse álcool em gel. A dica é, você sempre acrescentar aos poucos esse extrato glicólico. Nunca você coloca ele de uma vez. Você coloca, por exemplo, de 5 em 5 ml. 5 ml, mistura até ele homogenizar. Acrescenta mais um pouco. Assim você consegue manter a textura do nosso álcool em gel. Thiago, você falou de 20 a 40. E se eu quiser colocar 100 ml, colocar 200 ml, aí você tem um risco de que esse álcool em gel fique muito líquido, fique bem aguado. E o que o pessoal gosta do álcool em gel é essa textura que ele fica no final. Então vai acrescentando aos pouquinhos o nosso extrato glicólico. Deixou bem homogêneo. Agora você vem com a essência. Você vai acrescentar então de 10 a 20 ml. Já colocamos no máximo, vou colocar também no máximo a nossa essência, 20 ml. E vai ficar super cheiroso, que além de higienizar, deixar hidratado, vai ser perfumado também. Da mesma maneira, você vai colocar aos poucos para que ele não vire uma água. Coloca um pouquinho, mistura. Mais um pouco, mistura novamente. O segredo é ter paciência. Se você joga de uma vez ou com quantidades excessivas, lembre-se, pode virar uma água e tirar todo o encanto desse álcool em gel. Misturando bem, está pronto o nosso processo. Essa etapa é simples. Você seguiu a receitinha de maneira correta, com o qual aos poucos não tem segredo. Agora vem a parte do encantar. É você colocar tudo, sempre muito amor que você vai fazer. Então se você for fazer um álcool em gel, um aromatizador, seja qual for o produto, pense. Qual detalhes eu posso agregar a esse produto? Posso colocar uma fita de cetim? Posso pensar num pingente? Posso pensar até uma flor artificial? Vamos fazer essa brincadeira, então? Vamos pensar na arte em encantar, vamos fazer algo bem diferente. Vou colocar só um pouquinho aqui dela branquinha. Essa aqui é uma jarra funil. Essa jarra funil é uma super parceira que a gente tem na hora de envasar os fraços. Sempre ela ajuda a que não caia nada fora. A gente coloca um pouquinho dele branco. Isso, ótimo. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de corante cosmético. Nessa parte é bacana eu acrescentar uma ressalva, uma observação. Sem que eu utilizar a questão de corantes, é corante cosmético. Não adianta eu pensar assim, vou usar corante alimentício, vou usar corante para vela que é oleoso. Vou dar um exemplo. Um corante para vela, ele é oleoso, ele mancha a pele. Se você utilizar, por exemplo, um álcool em gel, a pessoa vai ficar com as mãos todas azuis. Então vai querer te esganar o teu cliente, né? Então sempre tem que pensar com a responsabilidade de trabalhar com a pele das pessoas. Então se eu usei corante, pigmento, sempre é corante, pigmento, cosméticos, tá? Então eu vou colocar aqui gotinhas até atingir o tom desejado. Deixar ele bem azulzinho, vai ficar um degradê. Lembrando qual a diferença do pigmento e do corante. O pigmento, ele não migra, já o corante ele migra. Então na hora que ele começar a migrar, ele vai ficar aquele degradê bem bacana. Aí você mistura bem, deixar ele bem homogêneo. E agora eu vou envasar novamente. E olha que lindo! E ó, transbordou! Tira um pouquinho a bolinha de ar que deu. Essa é a primeira etapa. A etapa agora nós fizemos a produção e vamos começar no nosso acabamento. Eu vou utilizar hoje uma válvula cromada. A válvula cromada, ela encanta. Por quê? É um segredo que eu falo com as minhas alunas, que é como se fosse uma economia inteligente. Você consegue usar um frasco de pet, você usando uma laminada ou uma cromada, o aspecto que dá é um aspecto de vidro. E deixa todo mundo encantado a um baixo custo. Mas não adianta fazer só até aí. Tem que pensar também na fita de cetim. Hoje vamos usar aquela queridinha que é a 100% artesanal. Um laço simples. Isso é só parte do encanto. Por quê? Tem que pensar também no rótulo. Que tal aquela flor artificial, que às vezes você nem lembra que ela existe e dá um pouquinho de vida para o seu trabalho. Vamos pegar aqui, por exemplo, um cordão de elástico prata. Um pingentinho dessa linha marinha. Antes do pingente, vamos botar uma florzinha? Vamos pegar esse aqui. Agora, assim, um pingente. Cortamos os excessos. Pensamos num rótulo. Pessoal, o que é bacana é lembrar que tudo isso aqui nós temos lá disponível para vocês na loja virtual. Temos disponível para vocês nas lojas, nas lojas autorizadas do Peter para você encantar e realmente arrasar. Olha o que dá para fazer através do nosso produto, entendeu? Então, pensem muito nisso. Sempre com muito carinho. Pensando nos detalhes. E através desse artesanato, a gente pode fazer uma conta de atons ao nosso redor com muito amor, entendeu? Com o que a gente faz de melhor. Sucesso, foi um prazer ajudar vocês com essas dicas. Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.